Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? O amigo está muito bem, graças a Deus, estou muito feliz pelas visualizações, pelos recadinhos, pelas considerações que vocês têm tido para comigo, muito obrigada tá gente, eu fico muito feliz, quando eu recebo um recadinho aí embaixo, parabéns, aulinha legal, aulinha boa, muito gostosa de se assistir, então gente, isso me motiva muito a gravar mais e mais aulinhas para vocês, tá bom? E eu quero agradecer pelas pessoas que se inscreveram, sejam muito bem vindos gente, muita coisa está surgindo, tá bom? E hoje eu venho sair daquela era fadinha, que foi aulinha 1, aulinha 2, fadinha, asinha e agora eu venho com outro porta treco, porque já tem o porta treco do Mário, agora eu fiz o porta treco da Mulher Maravilha. É essa aqui gente, ó, tá? Esse aqui é o porta treco, porta lápis, porta pincel, porta o que quiser, tá gente? Eu fiz com aquele vidro, o mesmo vidro, o pote de vidro que eu fiz o Mário, tá bom? Se você não viu, procura aí no canal, tem o vídeo porta treco do Mário, Brois, que eu ensino a fazer o Mário com esse vidro também, tá bom? É reciclagem gente, é reciclagem, pensa que você vai estar ganhando dinheiro e ajudando o meio ambiente, né? E é isso gente, espero que você goste da aulinha, se gosta, curta, compartilha e se inscreva no canal, que mais porta treco, mais coisas bacanas virão, tá bom? Beijo, fique com Deus e bora pra aulinha. Então meninas, vamos a mais um videozinho, tô viciada em gravar vídeo. Hoje a gente vai fazer com aquele pote de vidro que vem a ervilha e o milho, o mesmo que eu fiz a aulinha do Mário. Do Super Mário Bros, tem uma aulinha, porta lápis, porta treco, do Mário aqui no canal, que foi feito com esse vidro e eu expliquei sobre ele. E como encapar, tem na aulinha, vamos encapar, tem uma aulinha aqui no canal que ensina a encapar esse vidro, tá bom? Você dá uma olhadinha lá, que tem ensinando como encapar, tá? Ó, bora começar. Eu vou iniciar pela tiara da Mulher Maravilha. Gente, eu fiz a mão, ó, eu dobrei um pedacinho de papel, ó, peguei um pedaço de papel 15 por 2,5, dobrei ao meio, ó, depois dobrei ao meio e fiz isso aqui. Peguei, peguei a curvinha e fiz, tá? E o que foi que eu fiz? Só cortei, ó, cortei. Que ela ficou assim. Eu abri e ela ficou assim, tá? Essa aulinha não fiz antes, também como do Mário, tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Deixa eu passar um pouquinho de óleo aqui, pra dilisar um melhorzinho a massa. Eu vou pegar o amarelo, porque depois eu vou tá passando o dourado. Não vou passar agora, porque a tinta é bom da gente trabalhar quando tá já seco, né? Eu pego, salvo bem o amarelo, tá? Eu faço uma bolinha pra tirar e ela tá bem ressecada, essa massa tá ótima pra fazer o que eu vou fazer, tá bom? Eu faço um rolinho, eu sempre faço isso, o tamanho que eu quero mais ou menos que eu vá precisar, aí eu sempre faço um rolinho do tamanho. Quem viu eu encapando os vídeos, o vídeo que eu tô encapando, ensina como é que eu faço pra encapar, às vezes pra usar, eu faço dessa forma, tá? Ó, estica a massa. Ela não precisa ficar grossa, tá, gente? Não precisa ficar grossa, que ela só é a tiara da... Só é, né? É a marca dela, a tiara. Tá? Vamos lá. Tomara que dê certo, porque eu estou fazendo com vocês. Eu tenho essa peça aqui, que eu... Isso aqui é um alfinete que eu fiz, ó. Pra mim tá fazendo esses recortezinhos, tá? Eu passo, ponho um pouquinho de óleo no cantinho, passo ela pra idealizar bacana na peça, tá? E bora lá. Ó. Faço isso. Tudo em volta, tá, gente? Pra gente fazer a tiara da Mulher Maravilha. Ó. Aí eu passo de novo no óleo, que fica bem lubrificada pra não ficar marcando. Na verdade, que não fica muita rebarba. Ó. Aí quando vem, a gente limpa um pouquinho, tá? Ó. Tira um pouquinho aqui. E tira um pouquinho aqui. Eu vou tentar aproximar mais a câmera, que tô vendo que tá um pouco distante, tá? Agora, tá? Ó. Fez isso. Tira o papelzinho. Aí, ela ficou um pouquinho grossa, olha, por incrível que pareça, mas eu acho que tem problema não. Vamos ajeitar pra tirar as rebarbinhas, tá? Vamos dar o nosso toque. Ó. Tá? Ficou assim. Aí eu reservo. Olha, ela tá bem seca essa massa. Bem ressecada. Aí, eu vou pegar um pedaço de EVA e vou reservar. Agora, nós vamos pegar o preto. Uma quantidade do preto, não precisa ser muito, que é pra fazer a franjinha dela, tá? Mas eu vou pesar. Quando você precisar tirar ou colocar, eu tiro e coloco. 22,7 gramas. Solva bem, tá? Faz uma bolinha, por causa das rachaduras. Faz um rolinho. Mas, pro final, você afina. Ó. O final, você afina. Foi mais ou menos, quase assim, parecido com o chapéu do Mário. Aí, eu dou mais uma amassadinha. Tá mexendo com a câmera. Desculpa, gente. Tá? E eu vou ver se vai ficar bom aqui. Eu escolho o melhor local, que esteja bem mais lisinho, pra poder colocar, tá? Eu vou só ver se vai ficar legal. A gente deixa a parte de baixo, ó. Um pouquinho mais reta, tá? Ó. Aí, eu vou esticar um pouquinho pras pontas. E vou esticar um pouquinho pra cá, também. Ó. Vou achatar um pouco. Que é aquela franja grandona da Mulher Maravilha, né? Ó. Ficou assim. Eu acho que agora... Se alisa, pra tirar as marcações, tá? Ó. Eu acho que agora já dá. Agora já dá. A gente vai passar a cola. Nele, não precisa ser muita cola, pra não ficar aquela meleca, que suja tudo, que dança a massa na outra, tá? Aí, eu coloco aqui. Amasso um pouquinho. Coloco aqui, ó. E vou trazendo pra cá. Ó. Tá? Porque aqui vem o outro cabelo, vai passar por cima. Ó. Eu vou trazendo. E vou amassando. Pra não ficar muito alto, quando for botar o outro cabelo. Ainda tem que botar a coroazinha. Então, o topete dela, tá assim, ó. Tá bom? Gente, se você tá gostando do vídeo, bem logo aí abaixo do vídeo, tem uma mãozinha, que você pode dar um like, quer dizer que você gostou do vídeo. Então, dê um like aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se pra ajudar a nossa família a crescer. Tá, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui. Obrigada por fazer parte do meu canal. Do nosso canal. Tá? Olha, ficou assim. 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 Tá? Agora, bora com a coroa. Por isso que eu fiz primeiro, porque não sei nem se tá no tamanho certo, gente. É, tá. Agora, eu vou amassar um pouquinho aqui só, pra coroa ela não ficar tão pra fora, olha. Tô amassando um pouquinho só, tá? No meio. Ó. Aí, eu vou passar cola. Não se preocupe se ficou com essas beirinhas assim, porque não vai aparecer, tá bom, gente? Não vai aparecer porque o cabelo dela vem por cima. Eu fico assim, ó. Eu termino de gravar uma aula, eu já fico pensando no que eu vou gravar depois. Aí, eu fico, anoto no caderninho e vou e coloco em prática. Eu fico doidinha pra gravar. Eu espero que você esteja gostando do canal. Não tem só esse vídeo, gente. Tem vários vídeos legais. Dá uma olhadinha aí, tá? Ó. Passei cola. Agora, eu vou virar pra vocês. Assim, ó. Eu vou botar... Também... Pegando um pouco no cabelinho aqui. Ó. Tá bom? Aqui, no final, pode fazer isso aqui, ó. Aqui em cima. Pode ir tirando mais essa marcação reta, tá? Se quiser fazer assim, embaixo. Porque a minha massa, graças a Deus, tava bem sequinha, bem ressecada. Então, fica bom pra trabalhar essas coisas. Ó. Eu tô apertando um pouquinho pra sair essa marcação reta, descer mais um pouquinho ela. Tá? Ficou assim, ó. Tá bom? Topetinho. Ó. Pode apertar, se quiser. Ficou assim. Não sujinho, bem aqui de preto. O preto é horrível, né, gente? Pra sujar. Principalmente as cores mais claras. Vai ajeitando, tá, gente? Conforme você vai gostando aí, vai ajeitando. Cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, tá? Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Eu tô usando esses olhinhos aqui. Que é o que eu tenho no momento. Tá? Vamos pegar um olhinho azul. Se eu não me engano, o olho dela é azul. Vamos pegar o olhinho azul. Tá? Eu achei esse olhinho muito pequeno. Acho que ela merece um olhão bonito, né? Achei pequeno. Eu não vou fazer com ele, não. Acho que eu vou desenhar. Eu vou primeiro colocar o cabelo. E já vejo esse negócio do olho. Porque eu esperava que fosse dar esse olhinho. Mas eu achei ele... Pequeno. Tá? Bora botar o cabelo. Eu pego uma quantidade. Não acho que talvez eu não vá usar tudo. Mas... Bora ver aqui. Deixa eu ver. 99,5. Talvez eu não vá usar tudo. É um preto, tá, gente? Depois fica mais pretinho quando a gente... É... Quando seca. Nossa, eu jurava que esse olho ia ficar legal. Tá vendo só como eu tô fazendo com vocês? Eu não sei. Mas eu acho... Não sei. Vamos ver. Até o final. Ver o que sai. Olha. Tô fazendo o rolinho. Como eu falo pra vocês. Eu sempre faço um rolinho. E vamos vendo o que dá. Esse rolinho é pra fazer a parte de trás aqui, ó. Do cabelo. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Desculpa por... A câmera hoje tá... Meio difícil. Mas... Vai sair, vai sair. Estico aqui. Como eu falo pra vocês, esse rolinho que eu faço é muito importante, gente. É uma dica muito importante, porque a gente pega mais ou menos o tamanho do que a gente vai precisar. E olha como é que sai. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu medir, ver se já tá. Já. Já dá pra pegar legal. Vou só esticar mais um pouquinho, pra não ficar tão pesado. Eu... Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Porque o meu cortador de pizza não está no momento aqui, perto de mim. Vou tentar cortar com esse. Ó. Tá? De uma cortada, vai ficar retinho. Vou esticar um pouquinho mais pra cima. Não se preocupe, porque não vai ficar mais fino. Ó. Tá? Se quiser, a gente pode tá pegando a... A gravatinha. E vamos tá fazendo isso aqui, ó. Nela. Vai parecer como se fosse a... A marcação do cabelo. Tá? Ó. Pode nele todinho, tá? Quem quiser cortar, tira, tá? Depois dá um charminho na ponta, pode fazer. Bora ver aqui o que que a gente consegue fazer, tá? Eu vou tirar um pouco daqui também. Ó. Tá? Vou tirar um pouco daqui. Aqui. Pra ficar um pouquinho mais reto aqui. E vou tirar um pouquinho daqui também. Tá? Ó. Ficou assim. Ai, tá balançando. Ai, gente. Vou engelitar. Prometo que no próximo vídeo... Não vai estar mais assim. Aí, eu vou medir. Onde é que eu vou colocar? Ó. Dá pra gente dar uma cortadinha assim. Que vai sobrar pedaços. Pra cima. Então, se você quiser cortar assim um pouquinho. Pode cortar. Porque aí a gente vira a parte de trás do cabelo. E vai ficar bem legal. Tá? Se quiser, não é... Se quiser, pode cortar. Se não quiser, pode deixar assim mesmo, tá? Pronto. Agora, vou passar a cola. Ó. Passo cola. Nessa parte aqui. Como eu falei, não precisa lambuzar. Mas... Fazer... Colar, né? Pode passar. Colinha. Ó. Até pro lado daqui pode. Porque ele vai pro lado de dentro. Depois a gente vai tirar... Essa... Esse excesso. Quando tiver seco. A gente tira com estilete. Pelo lado de dentro. Igual como a gente faz com... Com os potes de vidro. Passa aqui na lateral. Que é onde a gente vai... Grudar. Ó. Tem que ter aqui. Tá? E vamos lá. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedaço daqui. Que ela ficou grande. Aí, deixa eu grudar aqui. Ó. Tá? Ó. Aqui na lateral. Vamos ver aqui. Onde é que vai... Vou ter que tirar um pedaço aqui. Ainda bem que eu vi antes. Tá? Ficou um pouquinho grande essa lateral aqui. Então, é só tirar um pedaço. Ó. Ó. E, aproveitando... Vamos tirar um pedaço daqui também. Ó. Vai ficar assim. Aí, eu puxo. Como tá bem grossinho... Posso puxar um pouquinho. Trazer pra cá. Ó. Ó. E aí, quando tiver seco, você tira com o estilete. Tá? Ó. 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 Ficou assim. Aqui... Ficou faltando cabelo. Mas, eu vou botar, tá? Vou tirar um pouco aqui. Que ficou um pouco maior. Do que a parte de trás. Eu vou virar logo aqui, ó. Pra ela não grudar. Vai ficar bonito, eu acho, se fizer isso aqui. Mas, também, se você quiser fazer. Ó. Tá? Eu virei o cabelinho dela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu... Cortei menor essa parte. Mas, eu vou repor. Tá? Tô fazendo agora com vocês. Então, pra mim, também é novidade. Tá, gente? Se quiser jogar pro lado de dentro... Algo preto, pode jogar. Mas, eu acho melhor deixar assim. Ó. Eu posso fazer uma tira. Tudo não acontece à toa, né? Eu faço rolo. Mais ou menos do tamanho que eu preciso. Eu sempre falo pra vocês. Ó. Mais ou menos do tamanho que eu preciso. Eu corto um pouquinho. Ó. Como vocês já estão vendo eu fazer. Com certeza de vocês vão sair bem melhor. Tá ótimo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer as marcações. Tá? Do cabelinho. Bora tirar essa parte que tá onduladinha, tá? Que a gente vai igualar aqui. Pra não aparecer muito a emenda, tá? Passa a cola. Passa a cola. Parece que do Mário foi mais fácil, né? Mas o Mário não tem todo esse negócio de cabelo, né? Mas é assim mesmo. Tudo que dá trabalho, depois o resultado fica tudo de bom. Então, bora ver... Onde é que tá mais precisando. Tá. Pronto. Achei o local. Acho que até dava, gente. Na hora que eu fiz, dava pra ter chegado aqui. Eu me precipitei, cortei. Mas já tá aqui, né? A gente do biscuit é meio maluquinha, né? Deixa eu pegar... Ó, a gente pega... E vai alisando pra igualar. Tá? Se quiser pegar a água... Mas como a massa tá bem mole... E tem essas... Marcações do cabelo... Nem vai aparecer. Ó. Nem vai aparecer que tem emenda. Por isso que eu amo o biscuit. A gente se sai de tudo quanto é jeito. Olha, gente. Tá linda, tá? Ó. Pode deixar assim. Ou se você quiser virar tudo e jogar pra baixo, pode. Tá? Fica a critério. A minha eu vou deixar assim. Tá? Pronto. Primeira parte tá pronta. O que que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu virar aqui. Eu vou passar o giz pastel logo. E depois eu dou um jeito nesse olhinho. Você pega o giz pastel. Esse que é o óleo. Ele é oleoso. Na verdade, ele é tipo um batonzinho. Tipo um giz de cera. Porque... Como a peça lá já tá seca, aqui... Ela tem que ser com giz pastel oleoso. Tá? Ó. Hum... Quanto mais vermelhinha as bochechinhas ficarem, mais bonita fica. Tá? Ó. Ó. Fica muito bochechudinha bonita. Bem aqui. Vai os olhos. Eu não vou botar boca nela. Por quê? Porque na hora que eu fiz esse vidro, eu não lembrei que eu ia fazer... A Mulher Maravilha. E eu tava com isso na cabeça. Era pra me ter feito o marcador de boca aqui. E agora fazer com tinta, com coisa, não vai ficar legal. Vai ficar feio. Eu prefiro sem boca... Do que com a boca preta. Sei lá, gente. Cada um tem um gosto, né? Ó. Fica vermelhona assim, tá? Agora... O que a gente faz? Pega uma massinha vermelha. Um pedacinho. Solva um pouquinho. Deixa eu tirar a massa preta pra não ressecar tanto aqui. Deixa eu guardar. Aqui tá quente. Pode ressecar. Eu tenho essas duas estrelas. Esses dois tamanhos, ó. Tá? Eu vou ver qual fica melhor. Eu vou tirar duas estrelas. Depois a gente vê, né? Qual fica melhor. Ó. Não faça muito grosso pra não ficar grosseiro, tá? Eu passo um pouquinho aqui no óleo. E tiro. Jogo pra dentro. E vou tirar a outra que é menorzinha. Ó. Eu vou botar... Tem essa menor... E tem a maior. A maior ficou mais bonita, né? Então, eu vou botar essa maior aqui. Ó. Passo a colinha. E bora pregar. Ó. Tá assim. Agora, bora ver os olhinhos. Eu vou usar esse olhinho aqui, gente. Tá? Eu vou usar um azul. Ó. Vou botar... Não vou botar muito unido. Ó. Não. Não tá como eu quero. Botar um pouquinho assim. Pronto. Ó. E eu achando que eu não ia conseguir botar um olhinho adesivo, gente. É muito melhor do que tá pintando. Porque... É... A gente... Perde um tempão. A gente podia tá adiantando outra coisa. A gente tá pintando olhinho. Então, se você tiver olhos adesivos, é melhor ainda. Ó. Tá assim. Ficou assim. Não ficou feio, gente. Tá? Agora, eu vou fazer os cílios dela. Fazer bem rapidinho. Com caneta mesmo, porque ela é fina. Ela não é uma caneta muito grossa, ó. Vou fazer pra adiantar, tá? Que o vídeo já tá longo. Vou tentar editar, tirar algumas coisas. Ó. Eu vou puxar os cílios aqui. Vou fazer bem pestanuda. Que fica bem bonito. Tá? Se quiser vir aqui alongar mais o preto. Ó. Pode vir. Que aí cresce mais os olhos, né? Aqui também. Fica maior. Deixa eu fazer esse lado. Hum. Pronto, gente. Ficou. Deixa eu botar mais um aqui. Assim. Tá? Se quiser fazer a sobrancelha, pode fazer. Ó. Eu viro, gente. Não consigo fazer. Sem virar. Tá? Então, ela ficou assim. Quer botar o narizinho? Eu vou botar o narizinho de massa, tá? Eu pego a massa pele, da mesma que eu encapei. Pego duas graminhas. Pego duas graminhas, faço uma bolinha, faço um rolinho, ó. E achado um pouquinho. Aí, passo a colinha. Bora colocar nela. E a gente modela na melhor forma. Quando ela estiver seco, quando ela estiver seco, quando estiver seco essa massa, você vem com o giz pastel e passa em cima para ficar com o nariz vermelhinho. Poxa, mas tá tão bonitinho e não vai botar a boquinha, né? Bora botar uma boca de caneta aí. É... Como eu não sou muito boa de fazer isso, eu vou fazer um sorriso de ladinho, tá? Marcar bem aqui. E aí, vou vindo aqui. Como se ela estivesse sorrindo de lado. Geralmente, quando eu faço assim, eu faço com um cortador redondo da Bluestar. Mas agora o vídeo já tá longo, eu não vou ficar pegando o cortador, não. Desculpa, gente, mas... Eu tô aprendendo com vocês, junto com vocês. Tô fazendo junto com vocês a peça. Então, ficou assim. Aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pega o branco. Brilhante. Ó, pega... Pra dar um pontinho de luz. Deixa eu ver aqui, em cima. Olha, gente. Foi assim que ficou nossa peça. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa um comentário aí embaixo. Compartilha a aulinha, pra mais pessoas verem conhecer. E tá aí, pras meninas. Uma... Uma mulher maravilha pra guardar suas canetas, seus pincéis, seus trecos. Beijo, meninas. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.